Agora o candidato Nubem Medeiros pergunta para o candidato José Paulo Cairoli. Um minuto para a sua pergunta. Cairoli, nós temos visto esta barafunda, verdadeira barafunda, dos partidos grandes em geral. Temos visto, inclusive, aqui nesse debate, um ping-pongue que alguma coisa que parece foi combinada. Nós não combinamos nada, nós não combinamos nada e eu vejo, por exemplo, que o seu partido tem o Sartori como candidato a governador, que apoia a Marina. E o seu partido, que é o PMDB, apoia a Dilma. A Marina, por sua vez, em São Paulo, está apoiando um governador de um partido totalmente oposto, que tem um outro candidato a presidente. Eu gostaria, sinceramente, meu partido está sozinho nessa luta aqui no Rio Grande do Sul, está sozinho em quase todos os lugares do Brasil. Eu gostaria de entender um pouco como é que funciona esta engrenagem. Tempo esgotado, o candidato José Paulo Cairoli tem um minuto e meio para a resposta. Candidato Nubem, primeiramente, o senhor como professor entende muito melhor do que eu dentro desse processo. O que é que, na verdade, existe com relação a esse modelo político que aí está? Tenho dúvida que nós precisamos de uma reforma política urgente no nosso país, mas uma reforma política profunda. Não é possível um país, da nossa dimensão, ter 34 a 36 partidos políticos, onde se alinha a nível nacional, e estadual é um e municipal é outro. As anomalias são imensas e são enormes dentro desse processo. Eu não acredito que nós, aqui nesse debate, estamos fazendo jogada ensaiada. O que nós estamos é preocupado com o Estado do Rio Grande do Sul, preocupado com a política que aí está dentro desse processo. Se olharmos para outros estados, nós vemos que o PCdoB tem um candidato a governador e o PSTB tem um candidato, que é vice desse candidato a governador. Nós temos aqui no Estado do Rio Grande do Sul um prefeito do PT com um vice-prefeito do PP. Então, o que aconteceu agora? Essa junção de letras que se chama-se partidos, elas se moldaram de uma forma que não é aquilo que nós, como sociedade, desejamos. Por isso, Nube, que a nossa proposta é que o nosso partido é o Rio Grande, que nós não estamos na ideia... Tem desbotado o candidato Nube Medeiros, tem um minuto para a réplica. Quando eu me referi ao jogo ensaiado, não me referi, evidentemente, ao candidato Caioli. Mas, quando falam, o meu partido é o Rio Grande, eu começo a me perguntar assim, será que o PMDB, por exemplo, não tem vergonha de se chamar PMDB, precisamente porque tem seis pessoas importantes, governadores, senadores, que estão implicados agora neste escândalo da Petrobras? O sistema capitalista, senhores telespectadores, se presta exatamente para isso, para que possa confundir o eleitorado e acharem que vou votar no gringo porque o gringo é o bom. O gringo é bom realmente, o partido do gringo é muito ruim. Como o ruim são todos os partidos do sistema capitalista que fazem este jogo com os nossos gaúchos. O candidato José Paulo Cairoli tem 30 segundos para a réplica. Acho que todos os partidos têm os bons e os maus. Isso faz parte dentro desse processo como sociedade. Então, nós não podemos colocar dentro de um partido que aqueles que são bons só do meu partido. Acho que o governador Sartori, quando iniciou a sua caminhada, ele foi muito claro dentro da sua proposta. Ele defendia a candidatura do Eduardo Campos, embora o PMDB nacional defende a candidatura da presidente Dilma. Tempo esgotado. O candidato agora, o candidato José Paulo Cairoli, pergunta para a candidata Abigail Pereira. Candidato, um minuto para a sua pergunta. Candidato Abigail, o seu governo não entrega aqueles serviços que os gaúchos precisam. Filas na saúde continuam, educação perde a qualidade, as estradas estão esburacadas e existe uma insegurança muito grande em todos os níveis da sociedade. Ao contrário do que a propaganda, que o governo está em crise, além de provocar o endividamento recorte, que não é esse que está sendo dito. É por isso que o seu candidato tem a maior rejeição dos candidatos a governador? O candidato Abigail Pereira tem um minuto e meio para a resposta. Que eu, como candidata a vice-governadora, quero reafirmar o que muitos estão vendo e dizendo. Eu estou fazendo campanha, estou nas ruas, tenho agendas próprias e o que eu vejo, Cairoli, não é essa rejeição. Eu vejo um povo que reconhece o que o nosso governo fez. Nós que pegamos um Estado que estava na mais completa letargia, um Estado quebrado, um Estado do déficit zero, que não investia em nada. Nós investimos 12% na saúde. Nós recuperamos mais de 1.700 escolas, reformamos essas escolas. Nós fizemos concursos de professores, trouxemos mais professores já nomeados. Nós valorizamos os professores, valorizamos os servidores públicos. Nós criamos vários programas de políticas públicas que hoje impactam verdadeiramente a vida das pessoas. Não fizemos tudo, Cairoli. Sem dúvida nenhuma. Mas esse Estado que vocês falam que está tão ruim, não é o meu Estado. O meu Estado está de pé. O meu Estado, o Rio Grande do Sul, quer continuar crescendo, quer se desenvolver, quer apostar na ousadia. O nosso Estado, que recebemos, sim, uma dívida gigante, nós não esmurecemos. O nosso governador foi extremamente corajoso. Nós não íamos deixar de atender o nosso povo. O candidato José Paulo Cairoli tem um minuto para a réplica. Eu defendo a pesquisa, acho que ela é real, e não é isso que se vê nas pesquisas. A rejeição, efetivamente, é muito grande. O Estado que eu tenho andado, e tenho andado muito no Estado, não só agora como candidato, mas a minha história no associativismo, fez eu andar por esse Estado, vê um outro Estado diferente desse que a candidata Abigail fala. O que eu acho que o Estado precisa é voltar a funcionar, voltar a servir a sociedade e não se servir dela. Nós temos a melhor proposta, sem dúvida nenhuma. Tem essa consciência disso. Nós temos o nosso candidato que se olhar o que ele fez nesses oito anos como prefeito de Caxias, onde ele construiu 7 mil casas, 170 quilômetros de estrada asfáltica em todo o interior de Caxias, levando o produtor, o pequeno... Tempo esgotado, o candidato Abigail Pereira tem 30 segundos para a réplica. Rio Grande do Sul tem muitos desafios a serem enfrentados. Nós queremos, junto com o povo, enfrentar esses desafios e seguir aprofundando as mudanças que iniciamos. Esse caminho do crescimento, maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul, aconteceu no nosso governo. Chegar a 12% de aplicação na saúde. Fazer com que o nosso povo levantasse a cabeça, um povo empreendedor, um povo trabalhador... Obrigado, candidata... Agora, a candidata Abigail Pereira pergunta à candidata Gabi Tolotti. Um minuto para a pergunta. Gabi, o nosso governador Tarso Gerro, quando ministro da Educação, criou o ProUni. Aliás, com muitas resistências, inclusive do teu partido, o PSOL. Ele criou o ProUni. Hoje, só no Rio Grande do Sul, é mais de 100 mil estudantes universitários beneficiados por este programa. Nós, a partir, inclusive, do governo Lula, ampliamos as vagas. 18 novas universidades no Rio Grande do Sul. A exemplo da Unipampa. Ali nós temos cidades da fronteira, quatro cidades da fronteira que receberam a Unipampa. Hoje, os filhos de trabalhador podem acessar a universidade. Eu quero te perguntar se você concorda com esta ousadia esse impacto criado na vida das pessoas, na educação para os gaúchos e para os brasileiros. Você, qual a avaliação... Tempo esgotado. Candidata Gabi Tolotti tem um minuto e meio para a resposta. Abigail, tu sabes muito bem que a Luciana Genro, que hoje é a nossa candidata a presidenta, quando era deputada federal, votou a favor do ProUni. E a gente votou a favor do ProUni porque todo o benefício para o povo, toda a medida que vai beneficiar a juventude e os trabalhadores, a gente vai votar a favor e vai seguir. Só que a gente fez uma discussão e é essa discussão que eu quero fazer contigo. Porque o teu governo, que está há 12 anos já no poder, fez uma opção para atender a bancada das instituições de ensino superior e hoje dá mais dinheiro para a escola privada do que para a pública. Eu quero que o filho do trabalhador se forme na Universidade Federal, que tenha ensino de excelência, universidade laica, com o conhecimento voltado para a pesquisa, para a extensão. Por isso que a gente fez essa discussão. A gente votou sim e sempre vai votar em medidas que beneficiem o trabalhador. Mas tu sabe que tem ProUni lá na Estácio de Sá, onde um rapaz que era analfabeto passou no vestibular. Eu não quero o filho do trabalhador estudando numa universidade que não tem reconhecimento, que não vai dar boa educação para ele. Eu quero o filho do trabalhador estudando na Federal. Candidata Abigail Pereira tem um minuto para a réplica. Nós, além das 18 novas universidades no Rio Grande do Sul, 422 escolas técnicas A UERGS foi, se levantou a UERGS, demos condição e estrutura para a UERGS, um investimento de mais de 190% no seu orçamento. Quando nós conseguimos que o estudante tenha acesso à universidade, aí é o quanto melhor, melhor. Agora é o passe livre. E nós demos o passe livre para os pro-unistas. Portanto, o impacto do ProUni no Rio Grande do Sul e no Brasil fez com que, de verdade, os trabalhadores, as trabalhadoras pudessem acessar a universidade e os seus filhos pudessem ter essas vagas. Nós nos orgulhamos do nosso governador Tarso Gelo ter criado este programa e o impacto em que ele dá para o nosso Estado e para o nosso país.